Então, agora a gente vai ter a palestra do professor Renato, que é falar do jogo do Pac-Man e com inteligência artificial, né, inteligência artificial está na moda aí, e ele fala sobre inteligência artificial, depois um pouco a parte clássica. E quem tiver interesse, depois pode me procurar, eu, Renato, para continuar trabalhando nesse tópico aí, muito interessante. A gente vai perguntar, quem já jogou o jogo do Pac-Man? Não, você já está sabendo. Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Uma sexta-feira de manhã, na época de carnaval, eu achei que ia estar até mais alto. Desculpem a minha voz, eu adquiri um resfriado de ontem para cá, então, eu vou alterar as frequências, vai enroscar até agora. Mas, relevem, por favor. Bom, como o professor disse, eu não apenado, eu vou orientar para o professor Marcos. Insisti bastante para o professor Teixeira apresentar o Nelecom, pelo amor de Deus, eu não queria nem a pálpula, não era só eu que apresento o Nelecom, ninguém mais. De tanto que eu insisti, ele me errou. Quero apresentar uma novidade para vocês, que foi o jogo do técnico e inteligência artificial, né, só. Mas, uma novidade mesmo é o jogo do técnico. Ainda bem que só alguns aqui conhecem, né, eu achei que ia fazer uma novidade para todo mundo. Mas, como o professor disse, está na moda, e a moda, ela é cíclica, né. Geralmente, de décadas, a cada duas, três décadas, as coisas voltam à moda. E o técnico não está voltando aí, estão tentando colocar ele em evidência novamente. Bom, eu sou membro do PERLAB, valoratório em divisão computacional com ótica, sou aluno de doutorado aqui do DCC, sou professor também, já faz um bom tempo que eu não encaro um público assim, desse tamanho, mas, apresentei para mim lá duas vezes hoje, então, se a base funcionou para zero, para aí mais um, provavelmente vai funcionar também. Vamos testar essa hipótese de noção aí, para ver se a gente consegue provar. Isso é um pedaço do que eu estou desenvolvendo no doutorado. Então, o PECMO é inteligência artificial. Ah, não, não se preocupa. O PECMO, o jogo que foi lançado no final da década de 70, junto com um pouco depois do Video Game Atari, revolucionou a época, né, todo mundo aí, acho que aqui ninguém, né, talvez, nem eu, na verdade, eu nasci nos anos 80, mas, mas eu li com o pessoal já nos anos 90, talvez, o professor também não, mas quem viveu nos anos 80? Jogou muito PECMO, é um jogo fácil de jogar, é um jogo instigante, porque ele é desafiador, você quer tentar, e é rápido, né, tem essa vontade, eu não tenho muita paciência para o jogo, então eu pego um desse aqui, jogo três partidas em dois minutos e pronto. Daqui um ano eu volto a tentar jogar novamente, né, então tem essa facilidade, coisas que os jogos mais sofisticados de hoje em dia, não tem, né, você tem que estudar muitas vezes para jogar, falamos, não, chega, eu tenho que estudar no doutorado já, quando, sem fazer nada, eu quero não pensar, tenho que estudar para dar mais para o jogo. E inteligência artificial, o PECMO, ele não tem inteligência artificial, ele é um jogo básico, os fantasmas, eles agem cada um de uma forma meio aleatória, eles não tem um modo muito bem definido de agir, mas, tem um ali que trabalha com mais foco em tentar pegar o PECMO, mas os demais, cada um de um jeito. mas o que é bom, o que é interessante, porque isso dá jogabilidade, deixa o usuário ter oportunidade de ganhar e passar nas fases, que vai ficando difícil a cada passo, né. E a inteligência artificial, bom, antes de contar a inteligência artificial, o PECMO é um clássico dos games, né, então agora vamos para a inteligência artificial, mas não pensem que nós vamos ver coisas muito novas, nós vamos falar de um algoritmo clássico chamado MIMEX, mais um clássico, mais uma base da inteligência artificial e da TV de jogos, que é, são dois dos nossos ingredientes aí, que a gente está desenvolvendo. E um terceiro que não vai essa figurinha aqui, que é incluir PECMO, inteligência artificial, pelo algoritmo MIMEX, e robôs, robôs móveis, mais precisamente, equipes de robôs. Aí eu pulo com isso aqui, que não tem nada a ver, né, vocês perceberam? É que eu tenho que fazer um marketing aqui com o meu colega, irmão de orientação. Essas duas imagens, elas são do trabalho do Ederson, meu colega de laboratório, orientado também do professor Marcos. Marcos. E aqui, traz uma imagem do furacão Harvey, que fez um estrago muito grande lá na costa dos Estados Unidos, em 2017, e a usina de Fukushima, no Japão, usina nuclear, que devido ao tsunami, derreteram três turbinas, e foi toda uma catástrofe. O que tem em comum esses dois acidentes? E mais, o que que Brumadinho e Mariana têm relacionado com essas duas tragédias? São situações que a catástrofe é tão grande, no caso, a única diferença é que nossa não foi por causas naturais, que é diferente das duas, os dois acidentes aqui é triste pra nós. Mas, a infraestrutura que gera o serviço de comunicação, os enlaços pra que as pessoas, os serviços, possam se conectar, viram um pó nas duas situações. E muitas coisas são necessárias, precisam ser realizadas, precisam ser perícia, fazer resgate, fazer busca por animais, busca por pessoas, por vítimas, por documentos, pra contenção de novos danos, pra limpeza da área, ou contenção pra que outras pessoas não acessem, enfim, uma infinidade de coisas, e você precisa, muitas vezes, ter conectividade pra fazer isso. Então, agora, novamente, a gente volta no foco, que são robôs, que são, ali, uma equipe de robôs, que tem bastante relação, aqui é com outra ótica, mas também com relação ao que o nosso trabalho faz, que vai ser apresentado logo adiante. O trabalho do Ederson, ele faz, ele monta, uma rede de robôs, roteadores, que se conecta com uma estação base, e proveu serviço de internet, de conexão de rede, para clientes que estão dispersos num ambiente onde não há infraestrutura. Então, muitas vezes, esses clientes podem ser móveis. então, a entrada desse algoritmo, desse problema, é o mapa do ambiente, aqui a gente está vendo um ambiente bem definido, os clientes, que são os usuários dessa conexão, dessa rede, e os robôs que vão progredir o serviço de rede. E a saída, a posição dos robôs em rede, ou seja, ele tem um algoritmo que vai calcular diante do ambiente e da posição dos clientes, qual seria a melhor forma, aquela que menos gasta recursos, que menos gasta energia e que consegue prover o máximo de conectividade possível para que esses clientes resolvam o problema, os problemas que eles precisam tratar, no caso, como catástrofes daquela que eu mostrei atrás. Outras aplicações desse tipo de problema, que eu vou aprofundar um pouco mais daqui a pouco, são a exploração nuclear, a exploração espacial, desculpa, você não tem infraestrutura editada no espaço, sistemas de monitoramento com câmera em ambientes fechados, então você consegue também aplicar esse tipo de algoritmo para poder fazer um monitoramento e buscar por eventuais vítimas, eventuais bandidos cognitivos do ambiente e você conseguir fazer uma percepção desse ambiente monitorado, dentre várias outras aplicações. então vamos para o amigerado algoritmo de IMAX, não é nada de última geração ainda da área de IA, mas é algo muito útil, inclusive mais velho do que o nosso jogo Peckman, mas ele é um clássico porque ele é muito utilizado para a modulagem de jogos, e por isso vai fazer a modulagem matemática para verificar a complexidade, verificar o uso de recursos que é necessário, se é viável ou se não é, muito no campo teórico, mas também tem algumas aplicações práticas que é possível fazer. geralmente para jogos com dois jogadores, jogos adversariais, onde é embate, mata-mata, um vai ganhar e o outro vai perder, não tem essa que os dois ganharem ou os dois perder, são jogos sentados um contra o outro, e um jogador a gente chama de Max e o outro de Min, porque um tem o objetivo de maximizar a sua pontuação, enquanto o outro tem o objetivo de minimizar, isso entra na internet games na parte dos jogos de soma zero, onde eles, onde não há distribuição equitativa, um para um ganhar e o outro tem que perder e vice-versa. Então, todos os estados do ambiente são completamente conhecidos, ou seja, não há imprevisibilidade, a única imprevisibilidade é o que o jogador é adversário, é o passo que ele pode dar, mas ainda assim você consegue rapidamente analisar toda a situação e dar um passo acertivo, porque tudo é conhecido o tempo todo por todos os jogadores, todas as jogadas possíveis, não há aleatoriedade, não há nada probabilístico, é tudo exato, é tudo determinístico. Então, entra a questão da avaliação determinística dos movimentos, que se você está em uma determinada posição do jogo, do tabuleiro, enfim, você conhece, está bem claro, tanto para você quanto para o seu adversário, quais são as possibilidades de movimento que você pode fazer. Não tem nenhum enigma, nem nenhum enigma surpresa. Um jogador vence derrotando o outro, ou então é empático. Por exemplo, o jogo da velha, é um jogo disputado por duas pessoas, ou um vai ganhar, e o outro vai perder, ou vice-versa, e pode ter casos de empate. A xadrez não é outra situação. No banque não tem jeito, ou você perde, você ganha, não tem empate, ali não tem meio tempo. o jogador quer uma estratégia para vencer, assumindo que o oponente joga da melhor forma possível. Então, na verdade, ele assume isso quando realmente acontece. O adversário joga de forma ótima, e ele precisa também jogar de forma ótima para que ele possa fazer frente ao adversário e quem sabe ganhar. Aqui são os dois pontos chaves do algoritmo Winnex. Então, cria uma função de utilidade. A função de utilidade, como já foi dito, há um jogador que pretende maximizar e há outro que pretende minimizar os seus pontos, ou custos. No nosso caso, é custos, mas na maioria dos jogos são pontos. Então, você define um jogador como sendo Max, ou como Win, e a função de utilidade é a responsável por fazer esse cálculo. Então, para ser um algoritmo Winnex, ele tem que ter essas duas funções, mas a essência dessa função quem define é você de acordo com a modelagem do seu problema. Então, muitas vezes você tem que ter teorísticas próprias para resolver essas questões. E a árvore Winnex, esse é o ponto depois daquilo ali, é o que a função usa como base para poder calcular esses pontos ou esses custos. A árvore Winnex, ela é uma representação de todos os estados possíveis de um jogo. E, uma vez expandida essa árvore, depois ela é utilizada para fazer essa computação utilizando as funções de afinidade para obter os valores resultantes. Para saber quem ganhou ou se deu empate. Então, aqui, tem uma árvore genérica, não é de jogo nenhum, então, não sei quem vai ganhar, não sei. É uma árvore genérica, bem genérica mesmo. Essas linhas representam os níveis, então, para cada nível, é um jogador que vai trocando que vai trocando um nível ao mínimo e o outro ao máximo e sempre com base nos custos dos seus filhos. Daquele que está no nível abaixo é o qual ele tem ligação, o qual ele faz uma transição, tem uma familiaridade. nessa figura, os treinos com o biquinho para cima representam o máximo e com o biquinho para baixo o mínimo. Atribui valor de utilidade às folhas. Então, a gente precisa de algo para começar. Esses valores de utilidade são exatamente isso, é o nosso ponto de partida. Então, além das funções minex, existem outras funções do algoritmo, mas uma delas serve para identificar aqueles estados que são considerados terminais. Por exemplo, no jogo, está velha, qualquer cenário, qualquer estado onde você tenha três símbolos idênticos, alinhados, seja em uma das colunas ou em qualquer uma das linhas ou em uma das duas diagonais e apresenta a vitória daquele símbolo, daquele jogador que conseguiu colocar esses três símbolos alinhados. Então, se for o x, é ele. Se for o y, o y, se for a valinha, é ele. Então, de acordo com o jogador, porque uma minimiza, a outra maximiza, ele vai decidir qual é o valor de utilidade que você vai atribuir. se é o cara que maximiza, eu vou dar o valor positivo. A crescente, no caso do jogo da best, é o mais um. E no caso do mínimo, seria menos um. Ok? Se der zero, empatou. Então, é aquele cenário onde todo mundo fez todas as possibilidades, ele montou todos os cenários possíveis, você vai ter cenários que o x ganha, cenários que a valinha ganha, cenários que dá empate. Mesmo todo mundo jogado. e ele não tem sequência, mesmo que não foram preenchidos a todas as possibilidades, uma vez que tem três símbolos alinhados, mesmo que tenha células em branco, ele mata o ramo da árvore naquele ponto. Ele não dá sequência. Então, esses estados são chamados de estados finais. No caso da nossa abordagem, nós chamamos de estados de captura. eu vou explicar o que é isso depois. Então, eles são os únicos que começam com algum valor real e esse valor não muda ao longo do jogo, ele é o ponto de partida. Os demais têm valores provisórios. Você coloca lá qualquer valor que atenda à sua necessidade e que vai representar algo que te ajuda a identificar o tipo de estado que ele é. Até mesmo o estado inicial ele pode ter uma representação com o mentano e depois se substituir com o definitivo ou ele já pode começar com o valor. Cara, vai depender da sua modelagem. Então, a partir dessa base, a árvore está escondida com todos os cenários, ele vai usar esses valores terminais para daí começar de baixo para cima fazer o cálculo dos valores, da pontuação de cada um dos nós no nível logo acima e assim sucessivamente até que a árvore seja concluída. Então, a cada nó mínimo atribua o valor de atividade mínimo dentre os valores de todos os filhos. Ele disse lá no início que o min é para o jogador 2 e o max para o jogador 1. Isso é irrelevante, tanto faz. Mas, como ele atribuiu aqui, ele diz que o jogador 2, que é o cara do min, ele escolhe a melhor jogada disponível. Observem que aqui embaixo o cara do max também escolhe a melhor jogada disponível. Os dois estão sempre jogando ali em alto nível lá, em alto desempenho. Eles pegam a melhor jogada possível sempre. E como que ele faz isso? Ele sempre está em nível acima de quem já foi calculado em qualquer momento da árvore. Ele vai simplesmente analisar os filhos, aí depende muito da modelagem do seu problema. Nesse caso aqui, ele simplesmente olha todos, se for mínimo, ele vê quem é o mínimo, pega aquele valor e guarda para ele. Se for o máximo, a mesma coisa. É bem simples o funcionamento. então aqui está o exemplo para o nível logo acima dos nossos terminais. É uma função de maximização. Nesse primeiro ramo ele tem 23, 28 e 21. Quando ele maximiza, a função de maximização, ele pegou 28 que é o maior. E isso acontece em todos os outros casos. Esse cara só tem um ramo, então ele não tem escolha. Tanto faz ser nível, ser nível máximo, porque é melhor o que tem. Ele não tem alternativa. Nos demais, ele vai escolher de acordo com as opções que tem sempre ele que está escolhendo a melhor. Agora, para o nível mais acima, uma escolha mínima. Aquele que tem o 21, deu o menos 3. Ele escolheu esse ramo, que é indivíduo, com o menos 3 e atualizou o valor dele. E assim, todos os valores nesse nível da árvore foram atualizados e agora é o último, que é o max. E ele vai atualizar como ele maximiza, menos 3, menos 4, menos 7, até 23, e pegou o menos 3, que é o menor. Aí é o maior. e atualizou e finalizou o ponto da árvore toda. Então, ora, se eu sei todas as jogadas que vão acontecer, que eu tenho todas elas nas minhas mãos, agora que eu vou fazer uma jogada. Claro que eu vou fazer uma jogada. Não tem como não fazer. Só que o adversário também. Esse é o problema. Então, a quantidade de movimentos que cada cara ali no jogo, em cada situação que é permitido, esses movimentos são modelados como o B. E o nível da árvore, o nível máximo com que ela pode se expandir, observava que isso é bem importante no ponto da pontuação. no nosso caso, ainda mais, porque se influencia diretamente no resultado. Então, você tem aqui uma complexidade de tempo para você fazer uma uma busca nessa árvore toda, um percurso dela todo, você vai gastar no nível superior O de B elevado a M. E o espaço de status, que é o que você vai gastar para armazenar tudo isso para fazer essa computação, é O de B menos M. Então, para jogos reais, o tempo de complexidade é praticável. Então, para que eu preciso esse algoritmo? Você não me atende para jogos reais. Talvez por isso não coloque a cabeça do pé aqui lá atrás, né? Na ponta. Explosão de status. Não sei se todos já fizeram esse tipo de análise de algoritmos. Porque eu lá no nome até acham de análise de algoritmos, mas aquele tem outro nome, mas eu não sei. Mas você sabe, né? Calcula a complexidade, problemas panoromiais, NP completo, NP, NP hard, e por aí vai. Esse cara é, geralmente, ele se enquadra como P-space ou expert type. completo, né? Que são, os caras são piores do que os difíceis, os NP difíceis. São mais difíceis ainda. Muitas vezes, a complexidade dele, além de ser exponencial, é exponência de exponencial. Então, mas a culpa é tudo. É porque ele quer ver tudo, né? Ele quer calcular todos os estados possíveis. Então, fica difícil. Não que esse que ele é ruim, é bom, mas ele não dá conta de fazer tudo o que ele gostaria. Então, alternativas são métodos que não examinam todos nós. Só que aí, é igual ao investimento, né? Quanto maior a quantidade de ganho, maior é o risco de você perder. Aqui, a mesma coisa. Você evita ter que calcular uma árvore em X gigantesca, ter que gerar e calcular. Por outro lado, você começa a perder em precisão. Há situações em que você não vai conseguir. até um certo ponto vai bem e depois desanda. Já não fica garantido mais. Então, tem aqui as técnicas de roda, antecipação limitada, entre outras técnicas que eu não vou entrar aqui porque não faz parte do escopo. Bom, e quão complexos o universo e suas coisas são? O universo observável contém aproximadamente 3 a 7 vezes 10 elevado a 22 estrelas, ou seja, 30 a 70 bilhões de trilhões de estrelas. Acho que eu não dou conta nem de escrever. Está por causa da potência, né? Se não tivesse a base 10, eu não dou conta de escrever isso, não representar isso. é muito, né? Na verdade, eu só coloquei essa imagem porque eu gostei muito dessa figura porque eu tenho que colocar isso aí na apresentação. Não tem muita conexão, mas eu preciso colocar. Átomos. O número de átomos no espaço observável 10 elevado a 80. Meu orientador fala que é assim. Mas como na fonte eu achei 80, eu vou colocar 80 depois eu discute isso na reunião. até que é vantajoso, né? Colocável, né? E o jogo de xadrez? Qual é a relação que isso tem, né? Ora, cada jogador, considerando todas as possibilidades, tem 50 movimentos possíveis de se fazer a cada vez. A árvore de busca do jogo de xadrez é essa bagatela de 10 elevado a 154. Apenas. pode querença, né? O número de átomos 10 a 80. A árvore completa do jogo de xadrez é 10 a 154. Por isso que ele não dá conta, cara. Como você quer usar o min-mex para fazer tudo? Não tem jeito. Né? E uma informação que não está aqui, só as soluções possíveis, que seriam nós folhas da árvore, 10 elevado a 40. tentei rodar aqui, mas não teve jeito. Aí veio o famigerado, finalmente, né? O Pecna, porque você trouxe ele lá. Mas não vou falar dele aqui agora ainda não. Deixa eu cá depois. Só para vocês verem um pouquinho, eu tenho saudade. teoria de games. Só uma pincelada bem rápida. Já falei a respeito da questão do somar zero, né? Até o próprio min-mex tem relação com teoria de games. Mas na nossa aplicação, o ponto é por suíça evasão game, que é o polícia e ladrão. Grupo de policiais correndo atrás de um bandido na rua. Qual que é o objetivo? O policial, os policiais querem capturar esse bandido o mais rápido possível. E o bandido quer perna para quem tem, né? Vamos correr. Se o bandido fugir de uma forma que os policiais não conseguiram capturá-lo, ele venceu. Agora, se os policiais depois de muita carreira conseguiram pegar o bandido, os policiais venceram. Acho que empate aqui está meio difícil, né? Não tem. Mas é um caso. é um exemplo, né? Clássico, então. Só que não um jogo em vida real, né? No nosso caso, seria isso aqui, ó. Os fantasmas que fazem papel de pursuers e querem pegar o peca e o chico e o chico está. E o peca quer fugir e cumprir o objetivo dele é comer todos os pontinhos amarelos e passar de fase. Pontuar o máximo possível. Então, o nosso problema, agora que nós já falamos de peca, já falamos de limax, falamos das extremidades de inércia, falamos da parte de teoria de games ali, o ponto que nos atinge, né? Então, a nossa modelagem, ela, basicamente, junta esses elementos, mapa do ambiente, mapa topológico, matriz de adjacência. Cada ponto é um local e links, arestas, conectam pontos vizinhos. Bom, não sei se todo mundo aqui tem familiaridade com grafos, mas eu vou falar bem básico, mas às vezes, né? Eu demorei bastante para isso, para vocês. Então, mapa do ambiente, acho que um lugar físico, por exemplo, esse andar aqui do CAD2, é praticamente aquilo ali, é um ambiente como aquele que está especificado na planta, só que aqui é um ambiente real, os robôs atuam ali. Se jogar os robôs aqui, se tiver a programação no mapa, eles vão fazer a tarefa de ser determinada. Então, isso aqui é uma representação de um pouquinho, de um nível um pouco mais alto do que o ambiente real, só que ainda assim tem bastante detalhes. Uma planta baixa tem bastante detalhes. Para nós não serve, não tem como passar isso para o meu computador e até tenho, mas não é interessante para o meu problema. Então, aí entra a questão dos mapas topológicos. Uma forma de modelar mapa topológico é os grafos. É um mapa topológico, pode ser conexo ou não. Eu estava até discutindo com o governador esse ano passado, tem que ser conexo. Não, não precisa. Se ele falou, eu bato no cartel, não é afalado. E realmente não precisa. É questão de você arrumar. E se isso fizer parte da modelagem do seu problema, ótimo. Se não, não tem necessidade. Mas você pode ter dois ambientes desse, com o Rio passando no mês, sem uma ponte para cruzar. Então, você modela os dois e pode ter atuação à distância, não sei. Enfim. Então, o mapa topológico que a gente precisa para um grafo, ele é um mapa de alto nível, de mais alto nível ainda do que aquele mapa do ambiente. E de grossa granularidade, ou seja, ele joga fora muitos dos detalhes que não são interessantes. Não precisa, sabe onde está a parede. Se o robô andar fazendo zigue-zague no corredor e sair daquela ponta e chegar ali, beleza, ele atingiu o objetivo. Não precisa que ele saia e faça um traçado perfeito para chegar lá. Isso, para mim, não é interessante. Eu só quero que ele saia de lá e chegue aqui. Então, o mapa com essa representação de grossa granularidade pode ter maior ainda. A representação pode ser mais grossa ainda ou pode ser de fina granularidade como esse mapa em relação ao gráfico ele é. Então, tirando o mapa, sobrou isso aqui. Só que isso aqui é uma representação intermediária em gráficos e eu não consigo passar isso no computador processado. para o meu programa processado. Então, eu vou numerar esses nós. Lembrando que ela falou de nós e falou de links. Então, cada ponto que representa um ambiente do local é um nó, é um vértice. e as arestas, que são essas linhas que conectam pontos, são os links, são as arestas que formam o nosso gráfico e diz se eu tenho acesso ou não. Aqui pode ser um local, ali pode ser outro local e aqui eu tenho um link que diz que eu consigo ir lá para cá e daqui para lá. Uma outra característica do gráfico, da mapa topológica, é que ele é não direcionado. então, você pode ir e voltar por um mesmo link. Então, você numera todos, aqui eu só numerei alguns, numera todos e cria uma matriz. Se você tem N, nós, você vai criar uma matriz de N por N, onde você vai representar se existe ou não um link entre esses dois caras. E a minha matriz está errada, tá? A primeira linha está certa, mas depois eu olhei. que eu acho que eu olhei lá, acho que estava ligado aqui, não estava, não vou mudar. Eu explico lá, está tudo certo, eu não vou entender. Pegando o zero, por exemplo, ele só tem conexão com o nove ou com ele próprio. Ele está num lugar, ele pode permanecer como se fosse um movimento. Então, sempre vai ter uma conexão com ele e não tem com nenhum desses, mas tem com o nove que está aqui na frente e não está enxergando. O número um, ele teria como dez, apenas, mas eu fiz questão de colocar ele como um, como dois. Então, se tivesse um link aqui, entre o zero, um e o dois, todos eles teriam acesso de um para o outro e o um conseguiria ter um acesso direto para cada um desses nós. Mas, basicamente, é isso. Se o zero tem um link, ele tem acesso direto a um nó, como o zero, como o nove, por exemplo, lá no nove vai estar um. Se ele não tem que estar zero, é básico dessa forma. E, com isso, eu consigo montar analisar todo esse ambiente e montar todos os estados possíveis para que o meu robô consiga transições. Ou, no jogo do Pacman, eu consigo modelar, pegar aquele ambiente, gerar um grafo a partir dele, gerar uma matriz de adjacência e, a partir disso, determinar quais são os movimentos possíveis e, consequentemente, gerar todos os estados possíveis do jogo. A continuação da nossa modelagem, então, no nosso contexto aqui do Pacman, nós temos os Pursurs, que são os fantasminhas, e temos aqui o Leveiger, que é o Pacman. No nosso caso, os Pursurs, eles são os caras que minimizam. O objetivo dele é pegar o Pacman com o mínimo custo possível, ou seja, dando o mínimo de passos possível, enquanto o Pacman é o ladrão, ele quer fugir. Então, ele tenta maximizar a sobrevida dele no jogo, correndo e tentando jogar da melhor forma possível o tempo todo e fazer não durar mais tempo. Estados de captura, que seriam os estados terminais, a nossa árvore, o MIMEX. Então, um exemplo de estado de captura é o seguinte, aqui, primeiro, quais são os pontos do nosso jogo? Os pontinhos amarelos, a gente considera cada um como local. Então, aquela linha reta que o Pacman está andando aqui, comendo todos aqueles pontinhos amarelos, a gente considera que eles estão todos conectados. Ao outubro, são 290, eu vou falar ali pra cá, mas são 290. Então, o Pacman está em uma posição e o Fantasma está andando lá. E a captura é isso aqui, os dois ocuparem o mesmo local, o mesmo ponto. Pra um policial prender um bandido, ele não precisa ir lá e tacar a mão no bandido, basta ele entrar no mesmo local e falar, dá a voz de visão, tá preso. Pode tentar fugir, mas aqui no nosso caso não tem jeito não, ali foi, ele perdeu o jogo, quem ganhou foram os porções de destaque, são os Fantasma. e aí as nossas funções de utilidade, aqui entra a modelagem de acordo com os nossos problemas. No exemplo que eu mostrei, ele simplesmente via qualquer um mínimo, pegava pra ele e mantinha o desvalor, ou o máximo, também fazia dessa forma. no jogo da velha, no xadrez, funciona dessa forma. São só três valores, um pra determinar o empate, outro pro que maximiza, outro pro que minimiza, e é como se fosse um bastão, quando eu tô ganhando eu pego, uma jogada que você tá ganhando você pegue, e assim vai transitando até quem termina com o bastão na mão nesse. Aqui não. Aqui a pontuação, que seria o custo, ele vai crescendo a cada interação, a cada nível da árvore. Então, isso é o diferencial desse algoritmo, do nosso algoritmo. Então, pra atender a nossa necessidade, né? Então, o mínimo, ele existe, lá no caso, tinha todos os vizinhos, ele escolhia o do melhor custo, não tinha mais nenhuma especificação. Aqui nós temos, basta que um esteja com o custo já calculado, os demais podem montar ainda, porque você pode ter relação com um cara que tá num nível mais acima, não necessário só abaixo, e um já basta. Então, você pega esse custo, acrescenta um, por que um? Porque é a distância que eu tô dele. Eu tô a um passo desse cara criminosinho. Então, eu acrescento um, que é o custo dele, mais um passo, é a distância que eu tô do estado de captura. A gente parte do estado de captura e vai subindo a cada nível da árvore, significa um passo de distância do estado de captura. E no final, eu tenho, a partir do meu ponto de início do jogo, o estado inicial, a distância que eu tô no estado de captura. E já no caso do max, tem que ser todos, todos eles tem que estar já com o valor calculado. Por quê? Como eu começo do zero, no próximo nível eu vou ter o valor de zero mais um. Depois eu vou ter o valor de um. No próximo nível, um mais um, que é dois. E assim, sucessivamente. Então, se eu olho pra um estado na função de minimização, eu tenho dez possibilidades de estado transitar. Mas eu olhei, só um tá calculado, os outros não apontam. Mas esse cai é mínimo, porque os outros vão ser calculados depois. Se a árvore só cresce, a cada interação sobe um nível, sobe o valor do custo, naturalmente eles vão ser mais caros, mais custosos, e não vão ser o mínimo. Então eu posso ter mais caros. No caso do max, do max, não. Porque eu posso ter dez, nove já estão calculados, mas tem um que não tá. E eu não sei qual que esse cara vai ser, porque a árvore tá a cada vez e eu não passo mais pra cima e aumentando, incrementando esse custo. Ele pode ser o próximo e pode ser o último, vai ser daqui dez, daqui quinto, daqui quinto, não sei. Então eu preciso esperar ele concluir tudo pra eu ter garantia de que esse é o custo que maximiza. Então agora sim que tá todo mundo calculado, é esse cara que eu pego. E por que que ele não acrescenta mais um? Porque quando acontece isso, significa o seguinte, ó, esse tem custo nove e esse tem custo dez. Esse é o máximo, o nove tá um passo de um, o dez tá junto comigo no mesmo local, tô preso. é isso que acontece, por isso ele não acrescenta um. Então aqui tem um exemplo da árvore, aquela mesma árvore bonita, com os níveis, observem que eu inverti, começa com o mínimo, isso não altera o resultado do problema, e que eles representam, Então a gente começa com os nossos estados finais, que são os estados de capítulo, que são de custo zero, porque não precisa daria um passo no estado de capítulo, os dois, tanto o Peckin como o Fantasma, já estão na disposição, então são zero fatos necessários. A partir dali eu vou incrementando de um índio, e de acordo com a função de utilidade nós vamos ter o custo. Então observem que tá tudo infinito aqui, com exceção desse cara que é o único nó que não tá no nível mais baixo, mas ele é um nó folha também, ele não tem ramificação pra baixo, então ele é terminal, também no estado de capítulo. Depois que eu capturei o Peckin, mas jogo, acabou. se tiver vida, ele não entra no caso. Então o infinito é o nosso custo que vai ser atualizado, que não é um estado intermediário, que não tem um estado final ainda, que não é um estado final ainda. Então ele pega o mínimo, tudo é zero, o mínimo é zero, mais um, um, todos ficaram um. No próximo, ele maximiza sem acrescentar um, então aqui, em todos os casos, também ele pega um. E no final, o último nível, ele vai pegar novamente o mínimo, também vai ser um, mais um fica dois. E esse é o caminho, depois que ele calculou, gerou a árvore, com todos os estados, calculou todos os custos, opa, então agora, na posição inicial, eu consigo fazer todo o trajeto do jogo, que é aquilo que a gente vai ver daqui a pouco nos experimentos, é esse resultado dessa linha vermelha. É só o trajeto que eles vão fazer. Opa, mas eu tenho outros caminhos de tamanho dois, de custo dois. Você pode ter vários, pode ser igual, melhor não vai ser, porque o caminho que ele resulta é ótimo, sempre. aqui, tá? Então, para os experimentos, Peckle em clássico, que é aquele cenário do jogo tradicional. Nós utilizamos dois pursuers, são dois fantasmas, e um, e o Peckle, né? O jogo original são quatro, só que, é um exagero, você não precisa usar quatro para fazer a captura. Como ele é exponencial, a questão do número dos estados, se você tem mais pursuers, a complexidade aumenta, significativamente, e o espaço de estados piorou, ainda mais. Então, dois é suficiente, não precisa mais que isso. Nosso objetivo aqui não é jogar o jogo, né? Um contra o outro, mas sim fazer o jogo para obter o caminho ótimo de captura. Ele tem 290 nós, total de estados, né? 290 elevado a 3, que são o número de agentes, dois fantasmas, mais um Peckle, dá 24 milhões e 389. Como eu preciso calcular todos os estados possíveis para os fantasmas, todos os estados possíveis para o Peckle, eu preciso do dobro. Não é duas vezes isso, então, dá 489, 770. Então, aqui está o exemplo, né, do jogo, partindo das posições iniciais clássicas do jogo, ele vai fazer a simulação, 47 passos, ele foi no custo ótimo, partindo da posição inicial, observe que o fantasma até dá uma corridinha ali, mas é estratégico, isso aí, que se ele vai atrás do Peckle, o Peckle vai escarpar dele e vai custar mais caro depois. Até que chegou aí, ele não está, a bolinha amarela não vale nada, está gravada normal, mais uma vez. Então, aí se gerou toda a árvore, primeiro, gerou-se todos os estados, atribuíram os valores iniciais, gerou todas as transições possíveis e depois disso, usou as funções de utilidade, em max, para calcular os custos da árvore toda e a partir daí, com a posição que você quiser, não precisa ser só a posição inicial, se fosse só a posição inicial, você conseguiria fazer muitas utilizações, mas como, uma vez calculado, você consegue, a partir de qualquer posição, usar o que já está calculado e buscar o caminho ótimo, seja qual for o caminho. Então, o segundo experimento, ele, é o cálculo de pior caso. Os pontos de partida são o diâmetro do ambiente, ou seja, os dois pontos mais longínquos, os dois nós mais distantes um do outro que eles têm no jogo. O peckman começou aqui embaixo, nessa extremidade, e os fantasmas lá em cima, subiu de 47 para 65 passos, mas também é ótimo. Mais uma vez. uma coisa interessante é que sempre parece que tem um meio despretensioso, está vagando, lá no caminho, nada a ver, de repente, tudo converge e os dois fecham o peckman de maneira estratégica. bem legal. Bom, antes de entrar nessa parte aqui, o que permitiu, a gente conseguir computar um valor um pouquinho maior, um pouco mais de nós, e um pouco, e usando mais agentes, foi a paralelização do algoritmo original. Então, esse algoritmo resistível, o professor tinha desenvolvido ele. Os grafos que rodavam, geralmente, eram com 16 nós, dois ou três cursuras, mais um e-vender. Então, você tinha ali na ordem de 4 mil, 67 mil estados, dobrando a 130. Então, a gente deu um salto aí do valor desse para na casa de milhões. E a gente está tentando chegar na casa de milhões, mas está difícil. Mas a gente está chegando lá, está quase. Só que usa muita memória, usa muito processamento, porque você tem que gerar todos os estados, tem que mantê-los até o final. Mas a gente está pensando em uma estratégia para melhorar isso. Talvez no ano que vem, para que a gente consiga trazer os estados mais crescentes. Então, aí, qual foi o nosso já que estou mexendo com o Peckner? É que esse problema não é só para o Peckner. Mas, a gente pegou esse caminho do Peckner. Vamos tentar fazer, então, para aquela bolinha especial que o Peckner tem, que ele come e aí ele fica imune a ser morto durante um período e ainda consegue pegar o fantasma quando ele está com esse efeito. Vamos tentar fazer isso, então. Aí, o negócio explodiu. Está, 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 não tem que ver mais. Então, modelagem semelhante à anterior. A possibilidade de imunidade do Peckner, comeu, chegou naquele local que é especial, opa, a partir dali eu tenho uma autonomia para eu fazer o que eu quiser sem ser pego. Isso pode ser usado, por exemplo, em questão energética em situações em ambientes hostis, onde você não tem autonomia. então você pode ser que tenha uma fonte de recurso que te dá uma certa autonomia e com isso você consegue ter uma sobrevida até chegar em outra ou falhar. Novos parâmetros de entrada. Então, lá nós tínhamos os estados, o estado inicial que é composto pela posição de cada, de cada um, né, dos pessoas no ambiente do jogo, o mapa topológico e depois disso a gente gerava estados, inicializava, gerava transições depois gerava o cálculo. Mas a entrada do algoritmo seria isso. E a gente acrescentou agora a posição dos pectoses especiais, que é o nome que a gente está chamando aqueles pectos amarelos. Então, você precisa determinar quais posições serão, não necessariamente que serão as posições clássicas, porque a gente também abreva em outros mapas, unidades de tempo de duração, o tempo no caso, cada jogada a gente chama como o passo dos efeitos perseguido de um passo do pursuer. Então, isso a gente conta como uma unidade de tempo. Então, se o valor for 10, serão 10 unidades de tempo. A duração, o pecto vai conseguir dar 10 passos para ele poder fugir ou capturar um dos fantasmas lá e conseguir sobreviver um pouco mais. e local de penalidade do pursuer. Aí, vamos colocar aquela penalidade também, quando ele está imune. O pecto está imune, pega o fantasma, vamos jogar ele como penalidade para ele recomeçar de outro lugar. No caso, o pecto ele joga para o ponto de origem. E ele está fazendo isso. Só que, no exemplo que eu trouxe aqui, ele não faz. porque eu rodei, não sabia o que era. precisei fazer rápido a animação para lá, depois de trazer para cá. E eu deixei outro rodando, mas está lá, até agora, não concluiu. E certamente, não tem aula e eu dar certo. Então, a possibilidade do evangelho que nasceu o surdo durante o tempo especial. Então, para cada pecto especiais, são necessários criar 2 elevado a K menos 1 clusters. Então, base 2 aí, que é a forma que a gente tem de representar a escada, para que é mais claro. Para cada cluster são necessários ter mais um frame, porque você vai ter um tempo especial e quando acaba, ele precisa ter pelo menos mais um passo para ser capturado. Então, você precisa ter esses frames, que eu já explico também o que é, fica claro nas figuras. E cada frame tem 2 elevado, não, duas vezes, o número de nós elevado ao número de agentes. O caso do PEC tradicional foi 290 elevado a 3, né? O espaço de estado é duas vezes aquilo. Então, cada frame vai ter um número equivalente ao jogo total de antes. Então, se eu tiver, por exemplo, um pecto especial só, de tempo 10, eu vou ter 10 no tempo especial, mais um da 11, mais um do original. Eu vou ter 12. 12 vezes 48, 770 mil e os quebrados estados. Isso vai estourar lá em cima na casa de muitos estados, né? Ah, eu tenho uns cálculos prontos aqui para assustar vocês. Espaço de estado total, então, está a fórmula aqui. Para o PEC tradicional, com 10 unidades de tempo e dois pectotes, então, só se lembrando aqui, dois fantasmas, um pecta e dois pectotes especiais. O jogo pessoal tem quatro fantasmas. Estou concluindo. E, quantos estados eu tenho? Um bilhão e seiscentos e cinquenta e oito mil passos e cinquenta e dois. Aliás, um bilhão e seiscentos e cinquenta e oito milhões passos e dois. Se forem os quatro pectotes, eu vou ter que o jogo tradicional, ainda assim, só que dois fantasmas, oito milhões e os quebrados. Então, quando se coloca os quatro fantasmas, dá um valor lá muito gigante. Então, aqui, isso seria os frames, os frames, não, os clusters. Então, eu tenho isso para um exemplo com três pectotes especiais. Um, que significa que eles não foram tomados ainda, está no estado inicial do jogo, no estado, ou no frame inicial. Se ele pegar o primeiro ali para cá, se ele pegar o do meio ali para cá, ele tem que ter uma situação distinta para cada. Por isso, dois elevado a cada menos um, que é a quantidade de clusters que a gente tem. Nenhum caminho desse vai ser igual ao outro. e se tem três, ele pode comer nenhum, ele pode comer um, pode comer dois, ou pode comer três. Não necessariamente ele é obrigado a comer. Então, isso aqui seria o equivalente, lá no jogo do pecto, com 40 e 82 estados, é a parte inicial do jogo, que seria o primeiro cluster. os demais clusters, eu tenho aquela mesma quantidade para cada tempo. É o que eu falei aqui, no caso, um 11, com um pecto especial, eu teria 10 unidades de tempo, eu teria 10 mais 1 dá 11, com mais o original, 12, 12 vezes o total de estados, que dá alguma coisa muito grande. E agora, o último experimento, usando esse pecto, essa nova técnica, então, a versão reduzida do pecto, vai no meu novo cenário, dois cursos de vez em dia vem, 102 estados de tempo, ou tem 290, um pecto especial, com 10 unidades de tempo. O total de estados, só ele só, se não tivesse pecto, daria um milhão e sessenta e poucos mil. Mas, com um pecto especial, ele tem para 25 bilhões e 468. E o custo dele, foi 34. Está aí. O pecto especial, está aqui no campo. E olha esse vermelho disperso, olha o campo, parece que não é o seu escala. Agora, ele está com um pecto especial, ele pode, observe que ele está correndo, agora as escala estão vivendo. Agora, voltou ao normal, já passou os mais passos. Olha só, estava desperto para lutar. Então, caiam, pegaram ali, mais uma vez. Quase pegou. Vou voltar para o seu perigo. Está ligado. na resolução de peg, é a nossa abordagem. Um novo algoritmo com pecto especial, é o que a gente está construindo agora, e está tentando evoluir nessa questão, para conseguir computar. Para conseguir computar jogos maiores, cenários maiores, não somente do pecto. E trabalhos futuros para quem tiver interesse, como o professor já disse, utilizar técnicas de utilização para melhorar o desempenho, aprendizado de máquina, e aprendizado por reforço. São coisas bem quentes aí, e bem mais evoluídas lá da inteligência artificial, da inteligência de dados que estão sendo aplicadas. Então, não estamos contratando quem quiser, quem tiver interesse aí, fala comigo, fala com o professor, para trabalhar com isso, ou com coisas relacionadas a robótica, o senhor também mexe com redes sensores, atua em várias áreas, aí tem um leque bastante grande de possibilidades. E se alguém tiver alguma pergunta, estou aberto às questões, se ainda te levei a pergunta. Alguém? Quem? Ah. Vai estar respondendo. Só uma curiosidade. O programa, ele tem muitos estados, mas pode ter várias possibilidades. Quanto tempo demora para ele calcular esse curso? Quanto de memória ele gastaria para tanta possibilidade? Eu já não coloquei isso, já porque eu não queria falar disso aí. Vou falar. Bom, ele quer saber quanto tempo o programa roda, ele leva para calcular isso tudo, e o que gasta de memória, de disco, etc. Primeiro, vamos falar para você daqui do primeiro experimento, com o Pacman, sem PacDot, com o cenário tradicional, 290 nós, dois fantasmas e o P.E.K.K.A. Ele levou, ele leva em torno de 4 a 6 horas, processando tudo, tá? Na versão paralela, porque a outra se esquece, num servidor, eu rodei no servidor com 32 núcleos, num servidor com 40 núcleos. e um tem, o de 40 núcleos, 256 gigas de grau e o outro 126. Ele estava conseguindo muito, na versão antes da paralela, ele jogava tudo. E aí, o que eu fiz? O problema, ele tem muitos estados, né? Mas pior ainda, são as transições, que ele tem que armazenar, o ponteiro para cada um dos estados, que ele pode ir. Isso é gigante. O que eu fiz? Eu falei, não, eu não consigo manter tudo isso na memória. Uma coisa é manter 48 milhões de estados na memória, que é só o valor inteiro, mais nada. E o custo? Então, eu coloquei em arquivos, texto, e ia buscando conforme a necessidade. Olha, veja esse cara agora, vai lá e lê, busca lá a informação, vai usar? Usa, não vai usar descarte. E assim sucessivamente. Depois, conforme foi crescendo, eu precisei, dividindo esse fluxo, ao invés de buscar a totalidade, deixar a totalidade dos estados, eu vou repartindo, processo um pouco, gravo, processo outro pouco, gravo, e cair na besteira de fazer em Python, que deu um probleminha lá, com o paralelismo, mas a gente quer mudar de linguagem ainda. Então, com essa versão do PackDot, para esse mesmo PackDot, eu estou tentando rodar já faz tempo, eu estava com um problema de fazenda de memória, ele estourou a parte de 256 gigas, duas vezes. Os 40 números gritando, o único problema, e como não tenho compartilhamento de memória, porque eu preciso de processo, que eu usar thread no Python terrível, porque ele não consome todos os núcleos, da forma adequada, então, gera muito overhead, fazer muita transição, para copiar aqui, processar lá, copiar o resultado, traz para cá, processar daí, guardar onde deveria. Se fosse com a thread, você já fazia tudo na lista que está ali, e guardava direto, economizava muito. E, esse processo, como ele vai gravar no arquivo, você não tem a tonicidade, você não fazia simultaneamente, você vai fazer um por um. então, acaba que ele gera mais tempo ainda. Leva a casa aí de, eu estava com um rodando que estourou ontem, eu já estava com 120 horas de processamento, fora a ansiosidade, então eu já estava desde sexta, que estava a semana rodando, e ele rodou dois terços. e esse aqui, que é o último que eu trouxe para vocês, de 102 estados, eu coloquei, ontem à noite, falei, amanhã você deu um monte, a apresentação, vou trazer um politico, vou esperar que dosta, ele não vai, está lá, está agora. Aí eu olhei o último que eu tinha rodado, levou mil e poucos, mil e poucos minutos. Então, não vai levar o dia inteiro hoje ainda, para conseguir finalizar. E a gente está tentando melhorar isso, como técnico de utilização, são os próximos passos. Mais alguma pergunta? Obrigado pela pergunta. Mais alguém? Depende. Dois por três é o suficiente? Isso é uma coisa que eu esqueci de falar, quando a senhora me lembrou. Uma outra aplicabilidade desses algoritmos, ele te diz o seguinte, se o número de pursuers é suficiente ou não para fazer aquela computação. Se você colocar só um pursuer contra o Weaver, naquele caso o Peck, ele vai ficar infinitamente rodando. É um cara atrás do outro, na mesma velocidade, não vai pegar nunca. Então, como ele só tem um ponto de, uma passagem de minhoca ali, buraco de minhoca, que ele entra de um lado, sai do outro, aqui eu não atrapalho em nada. Mas se você tivesse mais, poderia complicar. Então, uma das respostas que o algoritmo dá para a gente é se o número é suficiente ou não. No caso do Peck, dois são suficientes para o cenário tradicional. Não precisa mais que isso. Mais que isso, é um exagero. Mais alguma pergunta? Não? Não? Obrigado. Não. Aplausos. Obrigada.